Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo de GTA San Andres pra vocês E eu vou fazer, vou... fazer uma dica pra vocês E se vocês não sabem, eu tô aqui em... não sei como vocês chamam essa cidade, ó Ó, eu tô aqui na parte de Pig Ben, Pig Ben, Pig Ben, sabe? Ó, eu vou chamar ela, vou chamar ele, ele, ele Pronto, aí chamei Aí o que eu vou fazer? Vou chamar ele, aí quando eles vêm aqui Cadê a outra? Pula, é pra pular! Deixa ela vir aqui Aí, eu parei eles, eles estão parados aqui Não tem nem me seguindo não Não, não tem nem me seguindo não Aí o que eu vou fazer? Eu tô aqui, ó Perto da porta do... Eu e o Pig Ben Aí eu vou entrar Sem arma, né? Porque é proibido Aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui Apertando Chamando, vou apertar mais uma vez Ó, não deu não Aí eu vou apertar no triângulo Apertei no triângulo Apareceu Apareceram, ó Eles estão aqui Ó, um bala Outro bala Ó, aquela menina Eu acho que ela... Ai, ela apareceu Aquela menina Aquela menina apareceu Outro bala E aquele cara espanhol Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça que eu trago mais ainda aqui pra vocês Então, falou, tchau galera Tchau